O Anjo do Céu O Anjo do Céu Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você O Anjo do Céu O Anjo do Céu O Anjo do Céu Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem 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 Vem, oh meu bem